Música Interrompemos a programação para mostrar ao vivo a coletiva da ministra Tereza Campelo do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome que vai comentar o índice de desenvolvimento humano, o IDH de 2011. Acompanhe. Boa tarde, boa tarde a todos. Nós estamos aqui, além do Ministério do Desenvolvimento Social, estamos com o Alexandre Damo e o Juan Cortes do Ministério da Saúde. Nossa proposta é mostrar a breve posição do governo federal sobre o relatório de desenvolvimento humano 2011 que o Pnud acabou de divulgar. Nossa avaliação é que o relatório traz posições extremamente positivas sobre o Brasil, refletindo o que foi o esforço do governo federal, dos estados, do município, do estado brasileiro, da sociedade brasileira no avanço e na construção de políticas sociais, de inclusão nesses últimos anos. Então, só temos a comemorar. O Brasil, mais uma vez, tem boa posição no relatório. Estamos, se a gente for considerar, o Brasil está entre os 36 países dos 187 que subiram nos rankings. Nos últimos cinco anos, se a gente for olhar os relatórios que saíram nos últimos cinco anos, nós também estamos entre os 24 países que subiram três ou mais posições. Portanto, mostra não só que nós tivemos uma boa avaliação neste último ano, mas que a construção de políticas sociais, o investimento social do governo federal, dos estados, dos municípios, têm tido resultado. Nós avançamos de forma consistente e sistemática nos vários indicadores. Tem um dos gráficos, nós fizemos uma representação gráfica de um dos dados do relatório do Pnud, mostrando esse avanço e mostrando que nós crescemos acima da média dos 187 países. Portanto, nessa linha azul, nós temos o crescimento do Brasil e, na linha vermelha, o crescimento da média dos outros 187 países, mostrando que, ano a ano, o Brasil tem conseguido avançar nos indicadores de desenvolvimento humano. Para nós, isso é motivo de comemoração e motivo também de avaliação da correção dos rumos e das opções que fizemos no país. Acho que é importante também mostrar, além desse gráfico, alguns destaques que aparecem citando o Brasil claramente no relatório, que, para nós, é um motivo de orgulho. Então, próximo, por favor. O outro, por favor. Isso. Vou ler aqui para não ficar de costas para vocês. Então, um dos destaques está na página 50. O governo brasileiro tem vindo a expandir o acesso a água e saneamento, investindo no abastecimento de água e recorrendo a subsídios cruzados para beneficiar a família de baixo rendimento. Um outro destaque, também na página 50, 98% das famílias brasileiras têm acesso a combustível moderno para cozinhar, se referindo aí ao gás de cozinha. Um terceiro ponto, tratando das energias renováveis. Em vários países, as energias renováveis constituem uma cota em rápido crescimento do fortalecimento total de energia. O Brasil está citado entre eles. O Brasil produz grande parte do etanol derivado de cana-de-açúcar a nível mundial e está a construir novos parques eólicos e centrais de biomassa. Nisso, eu acho que é importante uma referência que o relatório de desenvolvimento humano de 2011, o tema é sustentabilidade e equidade, tratando também de discutir não só desenvolvimento humano, mas equidade e sustentabilidade ambiental. Essa é uma das grandes preocupações e grandes destaques das políticas sociais brasileiras, que é não discutir, não separar o social do ambiental. Talvez essa seja uma das grandes contribuições que o Brasil tem para mostrar na Rio Mais 20, agora no início do ano que vem, que vai acontecer no Brasil, exatamente o casamento das ações sociais, das políticas sociais, com as políticas de sustentabilidade ambiental. Então, o Brasil é exemplo de país que investe na preservação da biodiversidade, também na página 81. E, por fim, a questão da redução da desigualdade, que para nós é motivo de grande orgulho estar citado, ao longo da última década, aproximadamente grande parte da América Latina e Caribe, resistiu à tendência, a desigualdade interna tem caído, especialmente na Argentina, no Brasil, Honduras, México e Peru, portanto, sendo citado também como um dos países que inverte a curva, mostrando aí uma preocupação com o crescimento, mas com inclusão. Então, é importante destacar essa posição do governo brasileiro, que recebe o relatório considerando que ele reconhece os avanços e o esforço do país em reduzir desigualdades e incluir milhões e milhões de brasileiros e, ao mesmo tempo, garantir sustentabilidade ambiental. Também é importante destacar que parte desse trabalho que está sendo divulgado no relatório de desenvolvimento humano de 2011, trabalha com o índice de pobreza multidimensional. Esse é um das grandes preocupações do governo brasileiro, com o recentemente lançado Brasil Sem Miséria. A nossa agenda é exatamente de redução das desigualdades, considerando não só aspectos de renda, mas considerando o conjunto dos aspectos que determinam a condição de pobreza. Então, o Brasil Sem Miséria mostra e revela exatamente essa preocupação com a multidimensionalidade da pobreza. Nos preocupa que o relatório trate com o índice de pobreza multidimensional com indicadores de 2006, porque exatamente a partir de 2006 que o Brasil avança num conjunto de elementos exatamente incorporando essa multidimensionalidade e as preocupações com pobreza não só do ponto de vista de renda, também do ponto de vista de renda. A partir de 2007 é que se incorpora uma parcela muito grande da população brasileira no programa Bolsa Família. Portanto, de 2007 a 2011, a gente tem um avanço muito grande nos programas de transferência de renda, na valorização do salário mínimo, no fortalecimento da agricultura familiar, tanto com o programa de aquisição de alimentos, quanto do Pronaf, quanto de alguns programas que casam alimentação, como é o caso do PNAE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar com Agricultura Familiar, que devem ter impacto muito grande na inclusão, na redução de indicadores, tanto de saúde quanto de educação, como é o caso da alimentação escolar. Hoje nós temos mais de 40 milhões de crianças que são alimentadas na rede escolar e que é um exemplo e um orgulho para o Brasil. Esse avanço no PNAE, esse avanço no PAA, esse avanço no Bolsa Família, eles não estão incorporados ainda nesses indicadores, fora a própria valorização do salário mínimo. Portanto, certamente, se a gente conseguir, a partir do próximo ano, incorporar esses elementos e esse avanço nas estatísticas nacionais, nos próximos relatórios do PNUD, que é um dos pleitos do governo federal, do governo brasileiro, nós certamente teremos um salto muito grande, um impacto muito maior no relatório a partir do ano que vem. Esse é um dos nossos pleitos e acreditamos que isso já estivesse incorporado, já estaria aparecendo. Portanto, o Brasil avança, o Brasil continua melhorando seus indicadores e aparecendo com destaque nos relatórios, mas, na nossa avaliação, esse avanço é ainda maior. É isso. Se cada jornalista faça sua pergunta, se identifique o nome e o veículo. Lisandra, para a vossa do Estadão. É só para ver que, basta ser conhecimentos, o que a senhora está falando, o Brasil já acreditava que esses avanços já estavam sendo incorporados. Eu queria saber como é que é essa troca de informações, por que não entrou nesse ano, o que está sendo feito para ver se esses dados são atualizados para o PNUD? O próprio relatório já faz menção a essas diferenças. Então, nós, no início desse ano, já procuramos o PNUD, solicitando que esses elementos fossem incorporados. Continuamos pleiteando que isso aconteça e temos uma expectativa grande de que nos próximos relatórios essas alterações possam estar sendo incorporadas. Por exemplo, eu estava comentando o índice de pobreza multidimensional. Um dos aspectos é a eletricidade. Nós tivemos um avanço violentíssimo do Brasil nessa área de, com luz para todos, que não está incorporado. Então, esses elementos, esses dados desatualizados, perdem essa riqueza e esse avanço no país recentemente. Tem mais um gráfico que eu queria mostrar para vocês, que é dos objetivos do milênio, também dados considerados pelas Nações Unidas e pelo PNUD, que mostram exatamente esse esforço e esse avanço do Brasil. A partir de 2006, o Brasil continua reduzindo desigualdades, continua aumentando renda, continua incluindo milhões e milhões de brasileiros e esse avanço ainda não está incorporado. Nossas estatísticas são conhecidas, os dados brasileiros são trabalhados de acordo com todos os critérios, são critérios internacionais e essa preocupação é a preocupação nossa, que eles passem a ser incorporados. Por que não são incorporados? É uma boa pergunta. O ministro Marta Beck, do Jornal Globo, eu gostaria de saber o seguinte, o PNUD, quando divulga o IDH, ele sempre diz que o governo brasileiro recebe uma cópia desse relatório antes de ser divulgado, todos os ministérios recebem. Eu queria saber, por que a senhora está fazendo essa coletiva hoje, nesse horário, e se foi uma demanda do presidente Lula que reclamou disso hoje, o ministro Gilberto Carvalho já disse isso publicamente, que o ministro Lula foi muito irritado com a defasagem nos dados. Eu queria saber se a senhora está falando aqui agora para atender uma demanda dele. Não, eu, talvez, o ministro esteja se referindo à preocupação do presidente o ano passado, porque o ano passado os dados também foram publicados e o presidente tinha manifestado contrariedade. Nós estamos agora, na verdade, a gente vem falando, ontem o nosso secretário-executivo, Romulo Paes, já falou em nome do MDS, o governo não tinha se manifestado ainda. Os dados do relatório, eles foram, eles são divulgados e publicizados para os países, praticamente no dia da divulgação. Nós tivemos acesso a um relatório muito preliminar no começo do ano, mas os dados oficiais e o relatório já finalizado, nós recebemos recentemente. O MDS, em especial, teve a oportunidade de lê-lo de dois dias para cá. Então, a ideia, fizemos uma conversa entre os ministérios até para ter uma avaliação, que seja uma avaliação comum, e a partir disso, estou falando em nome do governo. Então, essa é uma avaliação nossa, é importante que o governo se manifeste, como o MDS responde pela área social, em especial, a partir do Brasil Sem Miséria. Estamos aqui com saúde e educação, os ministérios da área social prestando esses esclarecimentos. Não tem absolutamente nada a ver com qualquer tipo de manifestação. Mas, ministro, foi repassada, senhora, essa preocupação do presidente Lula, ele falou, o Gilberto Carvalho, falou que ele se referia a esse relatório, que ele ligou preocupadíssimo com o índice, porque mostra, mostraria que o Brasil está atrás dos países emergentes. O que teria passado? Não, o Brasil não está atrás dos países emergentes, o Brasil avança de forma sistemática, todos os dados mostram esses avanços. É difícil fazer um tipo de comparação refinada, porque os avanços são em áreas muito diferentes. Há vários anos, nós pleiteamos junto ao PNUD que as estatísticas recentes do país sejam consideradas para a montagem do relatório. Isso nós fizemos o ano retrasado, fizemos o ano passado, estamos fazendo esse ano mais uma vez. Por quê? Porque nos interessa que... Você está trabalhando com dados de 2006, é muito preocupante. O Brasil avançou muito em várias políticas. Políticas que são reconhecidas hoje no mundo todo, portanto, não incorporar esses avanços é ruim, mas, de qualquer forma, o relatório é um relatório positivo e já mostra como nós estamos avançando como país. Eu acho que vale a pena citar. Primeiro, valorização do salário mínimo, programas de transferência de renda, que em todos eles nós tivemos, não só ampliação do público, como aumento dos valores. Portanto, do ponto de vista de renda, todos os indicadores são melhores. O Luz para Todos, que é uma revolução no campo, levando energia e, portanto, alterando, inclusive, condições de renda dessa população, além de melhorar outros indicadores, não só de produção, mas de acesso à água bombeada e assim por diante, as ações na área de agricultura familiar, aí eu destaco três, que para nós são muito importantes para a alteração da pobreza no campo e para melhorar a igualdade do Brasil, que um dos diferenciais é exatamente entre campo e cidade. Nós tivemos um avanço muito grande na redução da desigualdade no campo que tem a ver com o crescimento do Pronaf, que ele salta de 2003 de 2,4 bilhões para, atualmente, 16 bilhões, o aumento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, a ampliação do público e o aumento dos valores, além da inclusão da agricultura familiar como ofertante de produtos e o programa de aquisição de alimentos. Então, esses três programas, na nossa avaliação, eles interferem nos indicadores de igualdade, de inclusão produtiva da população no campo, que é um dos fortes indicadores de desigualdade no país. O salário mínimo que eu já tinha comentado... Só para tirar uma dúvida, esses dados de 2006 foram usados para calcular o IPM. Isso. E o IDH são dados recentes. Exato. Então, essa questão da política de renda no IDH já tem essa atualização com essas parâmetros que a senhora pela CUP. Exato. A renda que está repetida lá já reflete a valorização do salário mínimo. Não, porque a renda ainda, se for, aliás, a renda ainda puxa muito o IDH do Brasil para baixo. O Brasil cairia a sete posições. Ela é uma renda baixa ainda. Agora, a gente não resolve um problema de estoque do país ao longo de décadas de uma vez só. Por exemplo, se for olhar os estoques, o que nós temos de problema na área de educação, que eu acho que é um dado importante, você não reverte o nível de escolaridade para a população adulta no curtíssimo prazo em dados recentes. Você vai reverter, como nós revertemos, com relação a crianças e a jovens. Então, você trabalhar com dados de 2006 não consegue captar esse avanço que nós tivemos em várias áreas na educação e trabalhar com a média de escolaridade também. Então, e só também reposicionando essa questão da posição do Brasil, nós estamos, Índia e China estão atrás do Brasil no ranking também mostrando que a gente vem avançando. Então, não é verdade que o Brasil está mal colocado no ranking dos 187 países. É o contrário. Agora, ministra, se a gente olhar para o Brasil, a gente percebe que de 80 a 2000 tem um crescimento muito maior ou em ritmo mais acelerado do que de 2000 ou 2005 até hoje. O que se deve a essa desaceleração no ritmo de crescimento? À medida que a gente vai reduzindo desigualdades, cada vez é mais difícil manter as mesmas taxas. No Luz para Todos, por exemplo, a gente avançou muito. Então, nos primeiros anos, você tem taxas de expansão do Luz para Todos muito acentuadas. À medida que você vai se aproximando de um melhor desempenho, a tua capacidade de ter taxas crescentes vai diminuindo. Isso não quer dizer que você não avance permanentemente. Então, no caso do Bolsa Família, por exemplo, a gente tinha condições de dar saltos muito maiores à medida que uma parcela muito grande da população não tinha acesso a programas de transferência de renda, agora, a nossa capacidade de incluir nessa mesma faixa de renda vai ficando menor. Isso não quer dizer que a gente não vai reduzir e chegar a indicadores ótimos da população recebendo transferência de renda. Agora, a nossa capacidade de dar saltos vai diminuindo. Por quê? Porque você vai, já incluiu muito, portanto, vai reduzindo essa taxa. O que eu entendi é que a senhora fez uma crítica a esse dado pelo fato de que o Brasil, como tem um passado muito difícil, vai levar, então, alguns anos para conseguir aumentar porque tem esse passivo. É isso? É isso. Não, fica nos comparando. Nos compara com outros países que você já tinha uma escolaridade muito maior que o Brasil. Então, se você pegar a população adulta, você não consegue reverter esses dados no curto prazo. Então, se a gente estivesse com indicadores de crianças e jovens, certamente, o nosso avanço teria sido muito maior do que se você trabalha com a média considerando já a população adulta. Um pouco. Nica, quando o país é ajustado à desigualdade, o Brasil é um dos países que mais tem perda, cai quase 30%. A senhora acha que isso também reflete ainda a falta de dados novos nessa base de comparação? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Nós queremos e temos feito um esforço de construir esses indicadores, não só ser ouvidos de forma mais sistemática, como apoiar a construção desses indicadores. Inclusive, de conhecer a metodologia. A parcela dessa metodologia também não é conhecida pelo governo brasileiro. Então, até fica difícil fazer uma discussão criticando a construção dos indicadores à medida que a parcela dessa metodologia ainda não é conhecida pelo governo. É isso? O senhor disse que tiveram acesso a um relatório muito preliminário no início do ano. Ali, ainda não dizia quais anos seriam usados os dados ou já dizia que era de 2006 e que vocês não tinham? Não dizia e a gente não conhecia, não teve acesso à metodologia, ou seja, esses dados não foram abertos. Então, o que a gente pode fazer é ofertar dados que nós consideramos que sejam adequados para reter essa evolução. Foi isso que nós fizemos. Então, nós temos um conjunto de dados reconhecidos, oficiais, adequados e que nós ofertamos, mas que não foram incorporados. Então, nós queremos conhecer essa metodologia, é um esforço nosso e queremos também participar mais ativamente da construção do relatório para o ano que vem. Obrigada. Você acompanhou ao vivo, direto do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a coletiva da ministra Tereza Campelo. Ela fez vários comentários e conversou com a imprensa sobre o Índice de Desenvolvimento Humano de 2011. O IDH é um conjunto de informações divulgadas pelo PNUD, organismo da ONU. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. Música 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 Música